Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todos, bom, boa tarde, professor Francisco Eduardo Vieira, boa tarde a equipe da Abralim, meu nome é Juliana Bertucci, sou da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Departamento de Linguística e Língua Portuguesa, e atualmente sou pós-doutoranda na Unesp de Araraquara, com Bolsa Capes, e eu gostaria inicialmente, depois de me apresentar, de agradecer o convite feito pela Abralim para poder moderar essa conferência com um tema que me interessa muito, que está relacionando a história e a epistemologia da gramática, e discutindo suas implicações com o ensino de língua portuguesa no Brasil na atualidade. Eu gostaria também, aproveitando o momento, de parabenizar a equipe da Abralim ao vivo, nas pessoas do professor Miguel Oliveira, da professora Raquel Freitag, e, é claro, estendendo todo esse agradecimento a todas as pessoas da equipe da Abralim. É um evento, acho que, muito importante, principalmente para o momento que a gente está vivendo, que está nos mantendo conectados, em que a gente está aprendendo muito e disseminando conhecimento. Eu aproveito também, em nome da Abralim, para agradecer ao professor Francisco Eduardo Vieira pela colaboração e pela participação no evento. Eu relembro que o evento da Abralim ao vivo, o Linguish Online, é uma iniciativa da Abralim, então, da Associação Brasileira de Linguística, em cooperação com várias associações internacionais, entre as quais eu destaco o Comitê Internacional Permanente de Linguística, a Associação de Linguística e Filologia da América Latina, Alfaal, a Sociedade Argentina de Estúdios Linguísticos, a Sociedade Espanhola de Linguística, a Linguística Society of America, a Linguistic Association of Britain, a Sociedade Linguística Australiana e Britânica e a Associação Britânica de Linguística Aplicada. Antes da gente começar, passando agora para fazer uma pequena, eu gostaria de fazer uma pequena apresentação do conferencista, então, dessa sessão. O professor doutor Eduardo Francisco, Francisco Eduardo Vieira, é doutor em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco, atualmente é professor do Departamento de Língua Portuguesa e Linguística e do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal da Paraíba. Nessa instituição, ele trabalha na graduação e na pós-graduação, orientando e desenvolvendo pesquisa, principalmente na área de historiografia linguística e linguística aplicada. É líder do grupo de pesquisa, cadastrado no CNPq, intitulado Historiografia, Gramática e Ensino de Línguas. É autor de artigos, livros e capítulos na área, destacando-se o livro A Gramática Tradicional, História Crítica, publicado em 2018, pela editora Parábola, e pela mesma editora, em parceria com o professor Carlos Alberto Fará, organizou a obra Gramáticas Brasileiras com a Palavra aos Leitores, que foi publicada em 2016. A conferência de hoje, do professor Francisco Eduardo Vieira, intitula-se Gramática, História, Epistemologia e Ensino. Bom, professor Eduardo, eu passo a palavra para você, agradeço novamente a sua participação. Aí, boa conferência a todos, e eu quero, antes de passar a palavra, só lembrar os participantes que o chat está aberto, que vocês podem fazer comentários e perguntas ao longo da apresentação do professor Eduardo, e que depois nós vamos retornar com as perguntas. Então, professor, a palavra é sua. Muito obrigado, Juliana. Bom, boa tarde, boa tarde a todos que estão aqui nos assistindo. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar, vou fazer os mesmos agradecimentos da professora Juliana, primeiro a todos que compõem a diretoria da Abralim, pela ótima proposta, pela brilhante realização, a gente tem que dizer isso, do Abralim ao vivo. É evidente que não está sendo nada fácil para todos os brasileiros passarmos por uma pandemia global, ao mesmo tempo que passamos também por tantos assombros políticos, se bem que nessa semana a gente teve até algumas boas notícias. Bom, esse grandioso evento, que é a Abralim ao vivo, é de suma importância para todos nós, vocês devem ter certeza disso, quem está à frente do evento. É para todos nós que eu digo, linguistas e professores de português, de todas as línguas, evidentemente. Queria também agradecer pessoalmente o professor Miguel Oliveira e a professora Raquel Freitag, presidente e vice-presidenta, respectivamente, da Abralim, pelo honrado convite que me deu a oportunidade para eu poder estar aqui hoje apresentando parte do trabalho que vim desenvolvendo com alguns professores e alguns estudantes de graduação, de pós-graduação, todos eles, todos nós, na verdade, integrantes do grupo de pesquisa HGEL. Significa Historiografia, Gramática e Ensino de Línguas. Muito obrigado também, mais uma vez, professora Juliana, pela mediação da conferência. Bom, vamos começar aqui. Eu vou compartilhar aqui logo o slide para que a gente não se perca e deixe já essa tela aqui aberta para todos vocês. Bom, a minha fala aqui tem dois principais objetivos. Esses objetivos já estão lá apresentados, de certo modo, no título da conferência. O primeiro objetivo é sistematizar algumas questões sobre a história e a epistemologia da gramática e, quando a gente fala em história da gramática, a gente, inevitavelmente, cai na história da gramática tradicional. E, segundo, é relacionar essa sistematização entre história e epistemologia ao contexto brasileiro de ensino de gramática. Eu vou fazer um processo razoavelmente longo de exposição, mas eu acho que vai valer a pena. Bom, as reflexões que nós vamos apresentar aqui, todas elas, ou boa parte delas, estão ancoradas na historiografia da linguística. Deixa eu tentar passar aqui o slide. Só um momentinho. Aqui. Passou. Eu estou pegando aqui uma definição de historiografia da linguística, parafraseando, na verdade, uma definição do professor Pierre Swiggers, uma definição de 2009, que diz o seguinte, que a historiografia da linguística é uma disciplina que visa fornecer narrativas descritivas e explicativas, cientificamente fundamentadas, acerca de como o conhecimento linguístico é adquirido e qual tem sido o curso do desenvolvimento desse conhecimento linguístico em um determinado contexto social e cultural através do tempo. Por que eu fiz questão de destacar, a princípio, essa definição da área? É porque eu entendo que é nesse cenário programático, no cenário da historiografia da linguística, que a gente tem como poder receber algumas contribuições para a nossa compreensão crítica das teorias gramaticais e das propostas de ensino de gramática que conhecemos hoje. Desculpem. Além disso, a historiografia da linguística nos permite formular, reformular algumas questões sobre ensino de gramática que ainda esperam por respostas satisfatórias e também apropõem intervenções pedagógicas concretas. E a gente vai apresentar aqui algumas dessas questões e também algumas tentativas dessas intervenções pedagógicas em relação ao ensino de gramática, tá? Bom, então eu vou começar aqui apresentando a vocês umas não definições de gramática tradicional, mas uns usos, usos da expressão, vamos dizer assim, da gramática tradicional, que foram coletadas ao longo de alguns meses aí, quando eu via alguém usando o termo, eu ia lá, anotava e tentei fazer aqui uma espécie de reescrita, tá? Desses usos dessas expressões. A gente começa aqui observando essas expressões em contextos de uso. Vejam só. A expressão número um, vocês estão acompanhando aí no slide, diz assim. Uma aluna de letras pergunta ao seu professor qual gramática tradicional ele sugere que ela compre, né? Qual é a noção de gramática tradicional que está atrás desse dizer? A gente percebe aí a gramática tradicional enquanto livro, enquanto talvez gênero de texto, né? A gente espera que nesse livro que a aluna quer comprar tenha, por exemplo, uma forma composicional específica, um conteúdo temático esperado, né? Um estilo, um registro próprio. Já a concepção dois, né? A expressão na situação dois, vamos dizer assim, diz o seguinte. Uma professora de português afirma não trabalhar em suas... Eu acho que está aqui na frente, eu acho que áreas... Nas suas aulas, desculpa. Em suas aulas, gramática tradicional, mais prática de análise linguística. Veja que gramática tradicional aí deixa de ser um livro, passa a ser talvez um conteúdo, uma metodologia de ensino, né? Algo aí mais ou menos nessa concepção. A terceira situação descreve o seguinte. O linguista escreve que a gramática tradicional se fundamenta na perspectiva doutrinária de se olhar a língua ao longo da história. Veja que gramática tradicional agora deixa de ser um livro, deixa de ser um gênero, deixa de ser uma metodologia, e passa a ser uma doutrina, um dogma. Também não é nenhum conhecimento teórico. É uma perspectiva doutrinária de se olhar a língua, né? Apartando-se de alguma pretensão de conhecimento científico. A situação quatro vai apresentar o seguinte. Um mestrando em linguística sistematiza no seminário três tipos de gramática. A gramática tradicional, a gramática descritiva e a gramática internalizada. Então, vejam aí. Gramática passa a ser uma concepção... Gramática tradicional, desculpa, passa a ser uma concepção teórica sobre o que é gramática. E a gente tem um tripé aí, a gente poderia aventar outras concepções teóricas. Tem um tripé bastante conhecido, né? Numa divulgação, digamos, da literatura da área. E a gramática tradicional se afastando da gramática, do que seria gramática descritiva e também do que seria gramática internalizada. E a quinta e última situação, a gente tem uma advogada que se interessa por um anúncio de um curso à distância de gramática tradicional. Perceba que não é um livro, não é uma disciplina, desculpa, não é uma concepção teórica, não é uma metodologia, não é um gênero de texto, né? É o quê? É uma disciplina. A gramática tradicional enquanto disciplina. Enquanto o curso, enquanto disciplina, cujo curso, a advogada se interessa, tá? E poderia ser, evidentemente, aqui qualquer outra profissão ou até mesmo um estudante, um professor de português. Vejam. Todas essas concepções, né? A gente pode dizer que tem um alcance referencial, né? Bastante amplo. O conjunto desse alcance referencial é bastante amplo, é bastante difuso, é até mesmo impreciso. Embora os sentidos orbitem entre duas dimensões ou dois eixos bem específicos. Essas dimensões e esses eixos estão apresentados aí na tela. O primeiro eixo é o eixo da norma padrão e o segundo eixo, o eixo da análise metalinguística. O eixo da norma padrão, o nome já diz tudo, né? É o que faz a gramática tradicional ser reconhecida, por exemplo, pelos nomes de gramática normativa, gramática prescritiva. Às vezes juntam os dois epítulos, né? Chamam a gramática de gramática prescritiva normativa. É o campo da escrita e da fala correta. Então a gente vai ter aí lições de ortografia, regras de acentuação gráfica, assento grave, né? Prosódia, flexões nominais, padronizadas, paradigmas pronominais, que mais? Regras de concordância, regência, colocação pronominal, estruturas relativas padronizadas, né? Entre tantas outras convenções pró-crita normatizada e da fala supostamente de prestígio. Quando a gente vai para o segundo eixo, o eixo da análise metalinguística, e às vezes um eixo esquecido quando se fala em gramática tradicional, a gente tem que perceber que é ele, na verdade, que sustenta o eixo da norma padrão. Por isso que eu formulei esse desenho aí enquanto duas engrenagens, né? Que se retroalimentam. O eixo da análise metalinguística vai equivaler ao domínio de técnicas de descrição de estruturas fonético-fonológicas e, sobretudo, morfossintáticas, né? Em certa medida, explica também essas estruturas, não apenas descreve. Essas técnicas requerem um determinado aparato, tanto terminológico quanto conceitual. E quando eu falo aqui em aparato terminológico, eu estou me referindo, evidentemente, no Brasil, à nomenclatura gramatical brasileira de 1959. A NGB, como a gente costuma mencioná-la, é um documento bem fininho, de seis páginas, que foi apenas recomendada por uma portaria ministerial, do então Ministério da Educação e Cultura, em 1959, para ser utilizada nas escolas, em provas de concurso e nas gramáticas de um modo geral. Mas, mesmo assim, esse documento acabou se tornando a única baliza terminológica de gramática tradicional no Brasil. O documento é uma lista de termos, ou seja, não há conceitos no documento. Então, coube, desde então, a cada gramático elaborar uma rede conceitual própria, embora aprisionada a terminologia da nomenclatura gramatical brasileira. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nas dez classes de palavras da NGB, substantivo, artigo, verba de verbo, etc., estão presentes em todas as gramáticas. Mas, se a gente for comparar definições, as definições não vão ser equivalentes. Isso vale também para o campo da sintaxe, não só para o campo das classes de palavras. E essas definições, elas também não seguem, não têm, na verdade, uma preocupação taxonômica muito refinada. Então, as definições vêm a partir de critérios sintáticos, por exemplo, quando eu digo o artigo se antepõe ao substantivo, um critério sintático distribucional, ou, às vezes, a depender da classe, vem em forma de critério, a partir de critério semântico, o mesmo ontológico, quando eu digo substantivo é palavra que nomeam os seres. Às vezes, até mesmo um critério que a gente poderia dizer metalinguístico para fazer a definição dessas classes é abraçado. Por exemplo, pronome, elemento que substitui o nome. O S, eu não sei o que é nome, e pronome, um critério metalinguístico, até mesmo etimológico, por trás dessa definição, eu não consigo entender, consequentemente, o que é um pronome em forma e em função. Bom, se a gente leva em consideração que esses dois eixos, o eixo da norma padrão e o eixo da análise metalinguística não são estanques, que eles se articulam como duas engrenagens, na verdade, eles definem, de algum modo, o caráter da gramática tradicional. E eu coloco aqui três aspectos dessa natureza da gramática tradicional que vão servir de base aqui para a gente pensar a partir de uma outra perspectiva. Esses três aspectos são a gramática tradicional vai ter um caráter eminentemente, fundamentalmente, eu diria, pedagógico e normativo, ela é a única que vai servir declaradamente, é o único tipo de gramática, vamos chamar de tipo de gramática por enquanto, é a única que vai servir declaradamente para o ensino e para a prescrição de uma norma. A gramática tradicional tem limitações e incongruências terminológicas e conceituais, haja vista a NGB, e aqui a gente não tem tempo de apontar essas incongruências com mais precisão e com mais desenvolvimento, desenvoltura. e a gramática tradicional também tem diversidade de modelos epistemológicos, por mais que a gente ache que a gramática tradicional é homogênea desde o seu início até lá com os alexandrinos na Grécia Antiga, na Antiguidade grega, até hoje em dia. Durante todo esse tempo, durante todo esse percurso histórico, a gente pode dizer que há sim diferentes gramáticas tradicionais ou diferentes modelos de gramática tradicional. Apesar dessas três características, apesar dessas três características, o que eu vou propor é o seguinte aqui, e eu quero que vocês me acompanhem aqui nesse raciocínio, e talvez esse raciocínio vá contrariar um pouco o discurso de alguns linguistas, o discurso de alguns professores de língua e formadores de professores de língua, porque eu vou tentar defender que, apesar disso, a gramática tradicional não deve ser compreendida como um livro, um conteúdo, uma metodologia, uma doutrina no sentido oposto de ciência, um dogma, uma disciplina ou outra acepção que ela possa ter. A gente pretende aqui pensar a GT como uma teoria linguística, mesmo reconhecendo nela essas características aqui, que, em princípio, poderiam contrariar o seu estatuto teórico, o seu estatuto de teoria linguística. Bom, quando eu falo que a GT é uma teoria linguística, eu quero dizer, então, que ela é uma teoria da linguística, linguística agora com L maiúsculo, tá? Então, eu vou ter que apresentar aqui a minha concepção de linguística e, consequentemente, e também, a minha concepção de teoria. Bom, eu pego aqui dois nomes da historiografia da linguística, ocidental, o professor Pierre Swigues e a professora Cristina Altman, essa última, brasileira, que diz o seguinte, linguística, para a historiografia da linguística, é um corpus global de conhecimentos e reflexões relacionados ao fenômeno antropológico da linguagem e ao acontecimento histórico das línguas, uma citação dos Swigues ao pé da letra. Já a última, eu parafraseei porque ela vai dizer que a linguística abarca também diferentes conjuntos de conhecimentos sobre a linguagem e as línguas anteriores à linguística histórico-comparativa do século XIX, institucionalizados ou não sob outras formas e designações. Então, pois bem, essa ampliação do escopo da linguística, uma ampliação, eu diria, tanto ideacional quanto cultural, faz as múltiplas configurações da gramática tradicional, as múltiplas, os múltiplos modelos da gramática tradicional ao longo de sua história serem considerados linguística. Bom, isso posto, a gente vai agora para a noção de teoria. Sim, a gramática tradicional é linguística, mas por que sim uma teoria linguística? E aqui eu vou apresentar algumas ideias que estão no livro aqui do professor, do filósofo da ciência, Larry Loudon. O filósofo Larry Loudon, um filósofo norte-americano, em 1978, escreveu um livro que a gente pode traduzir como O Progresso e Seus Problemas, uma teoria do conhecimento científico. Eu poderia que parte de outros autores, de outros epistemólogos sobre a ciência de um modo geral, tanto as ciências naturais quanto as ciências sociais, mas eu acho que o Loudon, diferentemente de outros como o Lácatus, o próprio Thomas Kuhn, que é um autor que eu também uso muito me apropriando da noção de paradigma para dizer que a gramática tradicional é um paradigma, mas eu estou usando o Loudon aqui porque eu acho que ele precisa melhor esse caráter científico da gramática tradicional. Evidentemente, ele não fala de gramática tradicional, mas a analogia que eu vou aqui fazer para vocês, eu espero que seja satisfatória para atender esse propósito, para atender esse meu objetivo. Bom, o Larry Loudon, ele vai dizer que existem dois tipos de teorias científicas, tá? Uma primeira teoria é a teoria do tipo 1. Essa teoria é, ele vai definir assim, eu fiz uma paráfrase, uma tradução e uma paráfrase, é um conjunto específico de doutrinas relacionadas, hipóteses, axiomas ou princípios, que podemos usar para fazermos previsões experimentais específicas e darmos explicações pormenorizadas dos fenômenos. Ele apresenta aqui como exemplos de teorias científicas do tipo 1, essas teorias específicas, ou um conjunto específico de doutrinas relacionadas, que serve para darmos explicações pormenorizadas dos fenômenos, como está aí na definição, a teoria moderna do eletromagnetismo, do Maxwell, a teoria do efeito fotoelétrico, do Einstein, vejam, a teoria social, a teoria do valor-trabalho do Marx, a teoria da deriva continental, a teoria do geógrafo Wegener, a teoria do complexo de Ébdipo, do Freud. Então, vejam, essas teorias, se a gente fizer uma comparação de que essas teorias estão na geografia, essas teorias estão na psicologia, essas teorias estão na sociologia, essas teorias estão na física, quando a gente pensa quais seriam as teorias do tipo 1 da linguística, a gente pode fazer, por exemplo, as seguintes, a seguinte relação, então eu teria aqui exemplos, possíveis exemplos de candidatas a teorias do tipo 1, quando a gente pensa numa linguística do século XIX para cá, foram esses modelos aqui que eu selecionei, vejam, por exemplo, o princípio de mudança fonética do Jacob Grimm seria uma teoria científica do tipo 1, nesse sentido, ela atende a essa definição aí de teoria científica do tipo 1. A hipótese do relativismo linguístico, a hipótese conhecida como hipótese Sapir-Wolf, também seria uma teoria científica do tipo 1. A teoria da mudança linguística, do Reines, Lab of Herzl, também seria uma teoria científica do tipo 1. A gente também teria a gramática de Valências, do TNR, a gente tem a teoria dos princípios e parâmetros, a teoria X barra do Chomsky, dentro do gerativismo. Percebam, olha, o gerativismo não é uma teoria do tipo 1. O que é uma teoria do tipo 1 é a teoria dos princípios e parâmetros que se inserem no gerativismo. A gente tem a teoria dos atos de fala, proposta a princípio pelo Olsen, depois reformulada pelo CERN. Vejam que teorias do tipo 1 podem ser reformuladas, dando uma outra matriz configuracional, teórica e metodológica a ela. Entretanto, todas essas teorias do tipo 1, em qualquer área de conhecimento, elas estão dentro, elas obedecem a uma teoria científica do tipo 2, que é o que o Laudon vai chamar de maxi-teoria. A teoria científica do tipo 2 não é uma teoria específica, mas todo um espérito de teorias individuais um conjunto de doutrinas ou suposições mais gerais e mais difíceis de serem testadas. Ora, por que elas são mais difíceis de serem testadas? Porque se elas forem testadas e forem postas em contradição, aquela teoria do tipo 2 não vai poder ser reformulada, porque a teoria do tipo 2 carrega consigo algumas diretrizes epistemológicas que não podem ser questionadas. É essa a questão. O que pode ser reformulado são os modelos teóricos ou as teorias do tipo 1 que estão no interior das teorias do tipo 2. Acho que está ficando claro. Exemplos aqui dados pelo Laudon, antes que a gente passe para a linguística. Ele fala da teoria da evolução, por exemplo. No século XIX, ele diz que é uma teoria científica, uma maxi-teoria do tipo 2, e a gente pode entender por que essa expressão, teoria da evolução, ela não designa nenhuma teoria em particular, mas todo um conjunto de doutrinas relacionadas conceitualmente a partir da hipótese de que as espécies orgânicas compartilham linhas de descendência. Um outro exemplo de teoria seria a teoria atômica, uma teoria que vai desde a antiguidade até o século XIX. Veja, só esse amplo espectro de tempo já faz com que a gente perceba que ela não pode ser uma teoria específica do tipo 1, porque elas tendem a ser reformuladas com o passar do tempo, diferentemente das maxi-teorias, as teorias do tipo 2, que podem ter vida longa, como a teoria atômica. Então, o que um modelo teórico precisa ser para estar inserido numa teoria do tipo 2 chamada teoria atômica, pelo Larry Laudan? Olha, ela tende a trabalhar, esse modelo teórico tende a trabalhar com a suposição de que a matéria é algo descontínuo. Se ele não trabalha com essa suposição, deixa-se de ser ali uma teoria atômica e passa a ser uma outra, pode elaborar um modelo teórico para uma outra teoria da física que não a teoria atômica. Eu estou repetindo aqui, de certo modo, o discurso do Aldo, já que essas áreas de conhecimento aqui não são minhas especialidades, mas eu acho que está dando para que a gente entenda. Um terceiro tipo de teoria do tipo 2 seria... Um terceiro tipo... Um terceiro exemplo, desculpa, de teoria científica do tipo 2 seria a teoria quântica. Veja, a teoria quântica no século XX recebe os nomes de teoria de campo, teoria de grupo, teoria matriz S. Essa teoria de campo, teoria de grupo, teoria matriz S seriam modelos teóricos da teoria quântica. Então, ela abriga algumas teorias. Essas teorias podem ter divergências conceituais. Isso também é uma outra característica das teorias do tipo 1. Embora elas possam estar abrigadas numa mesma maxi-teoria, elas podem divergir conceitualmente, porém, elas apresentam claros vínculos metafísicos e metadológicos entre si. Se a gente passa para a linguística, o que a gente tem aqui? Então, aqui são algumas ideias que talvez... Algumas delas precisam de um pouco mais de refinamento, mas o que seriam teorias do tipo 2 ou maxi-teorias na linguística? A gente tem, por exemplo, a linguística histórico-comparativa, os empreendimentos estruturalistas, a linguística gerativa com seus sucessivos modelos teóricos, a sociolinguística com suas múltiplas abordagens, um conjunto de diferentes teorias do discurso. E eu friso aqui que essas teorias do tipo 1 que estão dentro de uma teoria do tipo 2 podem sim ter divergências conceituais, a linguística funcional e seus distintos espectros científicos, e, por fim, a nossa teoria linguística ou, já que a gente já está nesse ponto, já pode chamá-la de a nossa maxi-teoria gramática tradicional. Então, vejam, apesar das diferentes abordagens e dos diferentes interesses dos vários modelos que constituem cada uma dessas teorias linguísticas do tipo 2, incluindo a gramática tradicional, esses modelos tendem a especificar uma mesma ontologia geral. eu posso chamar assim, sobre a natureza de seus objetos linguísticos. E também esses modelos tendem a se valer de coordenadas teórico-metodológicas também gerais, e essas coordenadas vão ser compatíveis com a metafísica da maxi-teoria. Os modelos podem divergir entre si, mas eles não podem divergir das coordenadas epistemológicas da maxi-teoria. Então, dentro de... O Laudan, desculpa, o Laudan vai chamar essas teorias científicas do tipo 2 de tradição de pesquisa. Então, a gramática tradicional é uma teoria da linguística porque é uma tradição de pesquisa da linguística. Lembrando que linguística é tomada numa perspectiva historiográfica, num escopo temporal, geográfico, ideacional, bastante amplo. Qualquer disciplina intelectual, e vocês podem acompanhar aí no gráfico do slide, qualquer disciplina intelectual, ela é um conjunto de diferentes tradições de pesquisa, de várias tradições de pesquisa que às vezes se sucedem ao longo da história e às vezes coabitam em um determinado momento histórico. A gramática tradicional dentro dos estudos linguísticos é uma tradição de pesquisa nesse sentido bastante longa, tem mais de 2 mil anos. E a gente, por ser uma tradição de pesquisa, como eu disse a vocês, ela carrega coordenadas ontológicas, coordenadas, visões de mundo específicas, ou uma visão de mundo específica, e a pergunta que a gente pode fazer é qual seria a visão de mundo, quais seriam as diretrizes epistemológicas dessa tradição de pesquisa que a gente nomeia enquanto gramática tradicional. Aí vejam só. Isso aqui eu vou pular, acho que não vai ser necessário, não. Todas essas obras aqui, e não são muitas, eu selecionei seis títulos aqui de gramáticas consideradas tradicionais da língua portuguesa, indo lá da primeira gramática, lá na ponta, de 1940, do João de Barros, passando pela gramática racionalista, veja, já mudou o modelo teórico. A gramática do João de Barros a gente pode dizer que é uma gramática latinizada. A de baixo, a do Jerônimo Soares do Arbosa, é uma gramática filosófico-racionalista, e já muda o modelo teórico, mas ainda é uma gramática tradicional. Subindo aqui, a gente tem a gramática portuguesa do Júlio Ribeiro, que deixa de ser racionalista, a gente poderia classificá-la como empirista, alguns a chamam de gramática científica, como a gramática do André Griver, do Charles Griver, a nova gramática analítica da língua portuguesa, ambos do mesmo ano, 1881. A gente sobe aqui agora para uma gramática pós-NGB, que é a moderna gramática portuguesa do Evanildo Bechara, e desce para a moderna gramática portuguesa, também do Evanildo Bechara, embora seja, tem o mesmo título, o mesmo autor, são dois construtos teóricos totalmente distintos, embora ambos possam ser chamados de gramática tradicional. Então, vejam, essas gramáticas, esses livros de gramáticas, a gente pode dizer que representam modelos teóricos gramaticais distintos. Entretanto, eles obedecem a uma mesma, a um mesmo conjunto de diretrizes epistemológicas. Por quê? Porque todos obedecem a mesma tradição de pesquisa, a que eu posso denominar também de matrix-teoria ou teoria científica do tipo 2. No caso da linguística, uma teoria linguística do tipo 2. Bom, e quais seriam, então, as diretrizes epistemológicas da gramática tradicional? Aqui eu trouxe uma definição de tradição de pesquisa só para a gente encerrar aqui esse suporte ao Larry Loudon. Ele vai dizer assim, eu parafraseei mais uma vez, uma tradição de pesquisa é um conjunto de suposições acerca das entidades e dos processos de uma área de estudo e dos métodos adequados a serem utilizados para investigar os problemas e construir ou limitar as teorias dessa área do saber. As tradições de pesquisa limitam também os pesquisadores a darem alguns passos na descoberta do que é aquele objeto científico que eles pretendem explicar. E esses passos são justamente limitados por conta dessas diretrizes epistemológicas seguidas por cada uma das tradições de pesquisa. Então, se a gente pensa na gramática tradicional, vamos observar aqui as diretrizes epistemológicas dessa tradição de pesquisa ou dessa teoria linguística. ao longo do tempo em que eu venho estudando isso aqui, isso aqui já passou por uma série de formulações e reformulações. No início eu trabalhava com 19 traços constitutivos que representariam essas diretrizes epistemológicas. Eu fui reduzindo, fui sistematizando, fui propondo outras configurações e apresento aqui o que eu chamo de cinco diretrizes epistemológicas da gramática tradicional. Observem que as primeiras diretrizes, as três primeiras diretrizes, eu vou aqui ler com vocês cada uma delas, elas dizem respeito ao eixo da norma padrão. Do ponto de vista historiográfico, todas elas têm uma razão de ser, mas só que para o ensino de gramática hoje, elas não deveriam mais dar as cartas, embora não seja o que a gente vê por aí. Vamos ver aqui a diretriz epistemológica número um da gramática tradicional. diretriz epistemológica são suposições, são afirmações, são axiomas, então a gente, eu fiz questão de elaborá-las como afirmações de fato, tá? Então eu teria aqui, enquanto diretriz epistemológica número um, a afirmação de que a gramática tradicional busca configurar e ensinar um padrão linguístico idealizado a partir da prescrição de supostas formas e construções corretas e legítimas. então veja que aí eu tenho a questão do padrão linguístico idealizado que, como a gente sabe, não cabe mais, pelo menos esse padrão, o padrão obviamente sempre vai ter lugar para ele em sociedades de cultura escrita, entretanto, a idealização desse padrão é que a gente precisa pôr em xeque, não dá mais para a gente considerar um padrão linguístico preso a um modelo sintático, modelo morfológico, português e do século XIX. Então, tem uma outra questão aí nessa direita epistemológica que vale a pena a gente frisar, que é o verbo ensinar, a gramática tradicional busca configurar e ensinar, veja, que é uma teoria que já nasce com um propósito também específico, que é um propósito pedagógico, talvez seja a única teoria linguística, talvez, que já surja com esse propósito específico. Se ela já surge com um propósito pedagógico, talvez seja por isso que a escola não abra ou não consiga abrir mão dessa tradição de pesquisa, dessa teoria linguística e de todo o seu arcabouço descritivo. Bom, a segunda diretriz diz o seguinte, que a gramática tradicional promove uma visão de língua invariável e imutável, está cobrindo aqui a cara, não sei qual é a palavra que tem aí, integra, deve ser, não sei, ignora a diversidade linguística e combate a suposta deterioração do padrão idealizado. Então, aqui a gente tem uma diretriz que sustenta esse padrão idealizado, que é a diretriz que diz, olha, a língua não tem espaço, na língua não tem espaço para mudança, na língua não tem espaço para variação. Isso é altamente questionável, tanto do ponto de vista de outras tradições de pesquisa, quanto do ponto de vista de uma pedagogia de ensino de línguas, na contemporaneidade, no Brasil de hoje. Quando a gente vai para a diretriz epistemológica 3, o que é que eu tenho aqui? Que a gramática tradicional privilegia a escrita literária do passado em detrimento de outras esferas discursivas e outras sincronias. Isso também aqui é um problema, porque quando a gente pensa em norma padrão hoje em dia, não vai estar lá no texto do José de Alencar, uma norma de referência brasileira, uma norma padrão brasileira. A modalidade escrita formal do português brasileiro contemporâneo que a gente espera que seja contemplada em novas gramáticas tradicionais ou não, mas novas gramáticas de escrita, não é a norma literária do século XIX. Então, isso aqui é um outro problema, do ponto de vista da gramatização, de um modo geral, e do ponto de vista pedagógico. Então, eu entendo, vocês estão vendo aqui pela minha fala, que eu entendo que a construção de uma norma padrão é um processo, embora incontornável para os povos de cultura escrita, eu já disse isso aqui, ele não deve, embora não, desculpa, por ser incontornável, ele não deve deixar de ser ensinado, essa norma padrão não deve deixar de ser ensinada nas nossas aulas de língua. Por outro lado, nós precisamos promover o que aqui? Um deslocamento epistemológico no tratamento dessa norma padrão. Esse deslocamento precisa ser feito na tentativa de a gente deixar de ter uma norma padrão da língua portuguesa, entendendo essa língua como um construto lusófono, homogêneo e atemporal, entendendo que essa norma padrão deve ser concebida como uma modalidade escrita formal do português brasileiro, contemporânea, ou como uma norma padrão brasileira, se você quiser simplificar a forma de dizer, ou ainda, através da expressão que nós gostamos muito, alguns professores que estão no HGL, que é usar o termo norma brasileira de referência. Então, novas gramáticas de referência, novos materiais didáticos, novas práticas pedagógicas normativas, precisam ir na contramão dessas três diretrizes, não tenho dúvida disso. Por exemplo, uma gramática da referência da norma padrão brasileira, de referência da norma padrão brasileira. Essa gramática precisa estar próxima das práticas orais dos brasileiros, embora não seja uma gramática da oralidade, uma gramática da escrita. Essa gramática precisa estar, precisa considerar, desculpa, as variações normativas e legitimar mudanças linguísticas, o que vai totalmente de encontro à diretriz número dois. Essa gramática deve promover outras esferas nesse corpus para dizer o que é essa modalidade escrita formal. E eu destaco, em particular, a esfera acadêmica, a esfera jornalística contemporânea, onde habitam esses dados que revelam o que é essa nossa norma padrão brasileira, o que eu estou propondo aqui nesse reconfigurar dessas diretrizes, nesse olhar crítico para essas diretrizes da AGT. Bom, então essas aqui são as diretrizes da norma padrão. As outras duas diretrizes, vocês devem estar lembrados da engrenagem, vão dizer respeito ao eixo da análise metalinguística. De um lado, eu tinha o eixo da norma padrão, agora eu vou ter o eixo da análise metalinguística. E eu configuro essa diretriz do seguinte modo. A primeira diretriz diz, a gramática tradicional é a quarta, o número quatro que está ali, utiliza um aparato categorial e conceitual oriundo da filosofia grega e da gramática grecolatina, adaptado às diferentes línguas modernas. E o cinco diz que a gramática tradicional toma oração, máxima unidade de análise, com a expressão de um juízo, dotada de sentido completo. Bom, diferentemente das diretrizes do eixo da norma padrão, cujas críticas já me parecem ser consensuais, a gente pode dizer, eu penso que as críticas às diretrizes da análise metalinguística, e são muitas que são feitas por diversas tradições de pesquisa da linguística, tradições de pesquisa que lidam com gramática, tradições de pesquisa que lidam com o texto e com o discurso, tradições de pesquisa aplicadas, pedagógicas, por exemplo, todas essas críticas que são feitas, essas duas diretrizes, eu acredito, e é isso que eu vou começar a propor aqui para vocês, que elas precisam ser dimensionadas, e para isso um pouco de historiografia sempre vai cair bem. Então vamos lá, vamos para essa segunda parte aqui, segunda e última, segunda, de duas partes, digamos, dessa apresentação, embora essa segunda parte seja um pouquinho mais longa. Vamos caminhando aqui. Bom, se a gente tem esse quadro, que obviamente eu esbocei alguns autores aqui de referência, mas muito poucos, um quadro nada exaustivo, sobre a oração na história do pensamento gramatical. Lembra que eu estou aqui refletindo sobre essa diretriz epistemológica da gramática tradicional, que vê que a unidade da gramática tradicional é a oração, e essa oração precisa ser analisada a partir de uma terminologia de origem greco-latina. A gente pode dizer que a primeira análise da oração está lá no diálogo de Platão, vocês podem acompanhar aí no quadro, chamado sofista, um diálogo do século V a.C. É nesse diálogo que Platão vai apresentar a sua reflexão sobre o logos, o discurso e suas partes constitutivas primárias. De um lado, a gente tem o onoma, o nome sujeito, pode ser traduzido assim, alguns autores traduzem apenas como nome. O onoma seria a parte que executa uma ação, e do outro lado a gente teria o rema, o verbo, a parte que exprime essa ação. Por sua vez, Aristóteles, no século IV a.C., vai retomar essa ideia de nome e verbo, vamos chamar assim, como proposições predicativas. A ideia de que há uma conexão entre nome e verbo, essa conexão reflete os fatos do mundo e nos permite manifestar como, desculpe, nos permite observar como se manifesta a relação entre a linguagem e esse mundo, a língua servindo à explicação de uma realidade ontológica. Bom, os gramáticos, os primeiros gramáticos greco-latinos, e aqui eu trago os gramáticos os aleixandrines e os gramáticos latinos, pegam essa mesma ideia de oração, uma estrutura que, de certo modo, alguns dizem isso de modo mais explícito, outros de modo mais implícito, mas que é uma estrutura que reflete o mundo e o pensamento. Alguns vão dar mais ênfase no mundo, outros vão dar mais ênfase no pensamento. Essa oração é definida, por exemplo, na pequena gramática do Dionísio Traste do seguinte modo, ele vai dizer que a oração é uma composição de palavras em prosa que manifesta um pensamento completo. Já a Prisciano de Cesaré, e agora eu já entro no universo da gramática latina, vai dizer que a oração é um arranjo harmonioso dotado de sentido completo, que se basta a si mesmo. Então, eu tenho nome e verbo como categorias essenciais da oração completa ou, como eles costumavam chamar também, da oração perfeita. Eu estou frisando aqui, dando bastante ênfase nesse completo e nesse perfeito, que ele vai ser talvez o ponto crucial da nossa reflexão. Bom, quando a gente vai para as gramáticas de língua portuguesa, o que a gente tem aqui? A gente tem um conjunto de modelos teóricos diferentes, a gente tem um conjunto de obras diferentes, do século XVI ao século XXI, eu diria, as gramáticas tradicionais da língua portuguesa, estou me referindo apenas a elas, e esse conjunto de obras que vai do século XVI ao século XXI, ele pode ser dividido em três grandes tipos. Esses tipos também podem ser divididos em subtipos, mas vamos trabalhar aqui, pelo menos para essa conferência, com três grandes tipos. O primeiro tipo é o que a gente chama de gramática latinizada. Essa gramática, por exemplo, ela pode ser visualizada na obra do João de Barros, de 1540, ou na obra do Jerônimo Contador de Argote. A gente vai ver aqui alguns exemplos de como é que funciona a oração nesses instrumentos. A gente pode reunir, dizer que nessas gramáticas latinizadas, justamente por elas se ancorarem no modelo de análise da oração latina, elas vão trabalhar com as seguintes partes da oração. Nome, Verbo e Nome. É o que está aí nesse quadrozinho abaixo, o NVN. E por que Nome, Verbo e Nome? Por que não sujeito, verbo e complemento? Ou por que Nome, Verbo e alguma coisa que não seja nome? Ora, vejam aqui alguns modelos que eu trago para a gente analisar. Alguns modelos sintáticos. Percebam aqui, a gramática de João de Barros, a oração, aqui em vermelho, é o objeto da sintaxe. Essa sintaxe se divide em concordância e em regimento. Atualizando esse nome aqui, seria o que a gente entende por regência. Essa concordância se realiza aqui na relação entre o nome, no caso, Nome nativo e o verbo. Quando esse verbo é transitivo, há a ideia de regimento que se realiza a partir da relação do verbo transitivo com outros nomes, mas dessa vez em outros casos. casos esses que existiam na língua latina, existem na língua latina, mas hoje em dia ninguém os menciona quando vai fazer uma descrição gramatical do português, nem mesmo gramáticas tradicionais. Então, aqui não há funções sintáticas, por exemplo. Aqui há nomes que, de acordo com a relação de concordância ou de regimento, ganham flexões específicas representando um determinado caso latino. A gramática de língua portuguesa espelhava a gramática de língua latina. Veja que essas cores aqui não são aleatórias. Está azul, está amarelo e está verde porque são as partes da oração que sempre vão recorrer, embora com outros nomes ao longo de diferentes tipos de gramática ou de diferentes modelos teóricos de gramática tradicional. Veja que nessa gramática aqui do Jerônimo Contador de Argote a gente tem ao invés de nome nativo a gente tem nome, pronome ou nome nativo, verbo, o verbo aqui, deixa eu pegar o mouse, o verbo aqui quando ativo também se relaciona a outros nomes em outros casos, quando neutro também se relaciona a outros nomes em outros casos que não o caso nome nativo. Então eu tenho aqui a estrutura da oração configurada em N, V, N, tá? Nome, verbo, nome. Se a gente vai para a gramática agora do Antônio José de Reis do Robato, uma gramática de 1770, a gente tem o verbo, o nome, mais uma vez, e os outros casos aqui em verde. Nome, verbo, nome. Como vocês percebem, embora a diagramação dos termos e até mesmo o próprio nome dos termos sejam bem diferentes, né? É um conjunto extremamente divergente, tá? O modelo da oração permanece lá, né? Em colume, fixo, nome, verbo, nome. Bom, um segundo tipo, né? Um segundo conjunto seria o conjunto das gramáticas racionalistas. Conjunto esse de gramáticas do século XIX, pelo menos de língua portuguesa e, sobretudo, gramáticas escritas no Brasil. Aqui eu já entro no Brasil também como cenário, né? Geográfico desse processo de gramatização racionalista. A oração, ela deixa de ser considerada NVN e passa a ser considerada SCA. E que danada é SCA? SCA vem de todo pensamento filosófico, né? Que tenta articular linguagem e pensamento, né? É promover uma articulação de base lógica entre linguagem e pensamento fornecido pela gramática de Paul Royale, né? Dos monges. Isso aqui é, obviamente, uma grande escola, uma grande ideia filosófica que está por trás disso aqui, linguístico-filosófico, mas sempre o livro que a gente pega como referência é esse aí do Arnaud e do Lancelot, uma obra de 1660. As gramáticas brasileiras e portuguesas também, consideradas racionalistas, elas se fundamentam nisso aí. E aqui vale a pena a gente frisar essa ideia com um pouco mais de carinho e de cuidado, porque, de certo modo, a concepção de oração que a gente carrega hoje até agora é esta, embora a gente já saiu das gramáticas racionalistas há um bom tempo. Veja, os racionalistas vão dizer que a linguagem promove três operações que constituem o pensamento lógico. Na verdade, há três operações que constituem o pensamento lógico. A primeira operação é a operação da concepção. Então, eu isolo uma coisa qualquer no mundo e eu tenho um substantivo e eu tenho um adjetivo. Professor, legal. uma segunda operação do pensamento lógico seria o julgamento. O que seria isso? Seria a operação que vai fazer com que haja uma conexão entre esse substantivo e esse adjetivo promovendo algum tipo de afirmação, que é o que eles vão chamar de proposição. Essa afirmação pode ser julgada enquanto verdadeira ou falsa. Se eu tenho, por exemplo, professor, é, não tem como eu julgar isso aí como verdadeiro ou falso. Então, isso aí ainda não estaria no nível do julgamento, no nível da proposição. Eu tenho que ter a junção de uma substância com um acidente para poder fazer esse julgamento. Por fim, eu teria o raciocínio que é a operação quando eu uso dois juízos para chegar a um outro. Mora na operação do julgamento, na operação da proposição, a ideia de oração, como vocês podem perceber. A oração é, até hoje, a estrutura proposicional que representa o pensamento, por isso que ela prescinde de contexto, porque a sua completude não vai estar no contexto, a sua completude vai estar no pensamento lógico, e a oração, diante disso, as orações podem ser perfeitas e completas, e por outro lado, imperfeitas e incompletas. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Isso aqui eu vou passar, acho que não cabe, não tem necessidade de a gente ver. Vamos para um exemplo aqui. eu tenho aqui o sujeito, a oração aqui, que também é chamada de proposição, já nas gramáticas racionalistas, ou frase. Eu tenho aqui o sujeito, na gramática do Jerônimo Soares Barbosa, com o verbo substantivo, uma cópula, e um atributo. Então, eu tenho o sujeito, o verbo, e um atributo. Ora, mas sempre vou ter a cópula? Sempre vou ter, por exemplo, o verbo de ligação ser? Não. Se eu tenho, por exemplo, eu falo, eu não tenho aqui o verbo de ligação ser, muito menos um atributo, mas de acordo com os racionalistas, eu posso induzir que há por trás dessa construção eu falo uma sintaxe muito mais complexa, muito mais profunda, que seria a verdadeira sintaxe que reflete o pensamento. Eu teria, então, aqui o sujeito, que é o eu, a cópula, que é o é, e um atributo, que é falante. Eu teria aqui o eu sou falante. De qualquer modo, trabalhando com a ideia de nome, verbo, nome, ou sujeito, cópula e atributo, a gente tem os três vetores aqui coloridos, azul, amarelo e verde, nome, verbo, nome, sujeito, cópula, atributo, recorrendo aqui na concepção de oração de Jerônimo Soares Barbosa. Veja que aqui já aparece um outro constituinte, vamos chamar assim, atualizar aqui a descrição, um outro constituinte que vai ser fundamental para a gente entender a oração hoje, da gramática tradicional hoje, a gramática tradicional do século XXI, que é a ideia de complemento circunstancial. Ela não é um complemento do verbo, não se ligou ao verbo, mas pode se juntar a toda a oração ou a uma das partes da oração e complementar o seu sentido, embora o sentido completo para ele existir não precise estar no complemento circunstancial, esse sentido completo basta aqui a essas três partes. aqui eu tenho mais um exemplo, sujeito, verbo, ser e atributo e o complemento circunstancial chamado aqui apenas de circunstancial na gramática do Ernesto Carneiro Ribeiro de 1881 e por fim a gente vai às gramáticas empiristas. As gramáticas empiristas e obviamente isso aí é um grande rótulo, eu estou classificando as obras que vão do final do século XIX de língua portuguesa até meados do século XX. Elas estão recebendo esse nome porque elas não são de base racionalista, elas, por exemplo, não partem de deduções a partir de uma fórmula fixa sintática que seria essa ideia de que a oração tem, toda oração precisa partir de um sujeito, de um verbo e de um atributo. Essas gramáticas empiristas então como é que promove a ideia de oração? Vejam que elas apresentam oração divididas em sujeito e vai entrar aí a noção de predicado. O que seria o predicado? É justamente um constituinte maior que não é o sujeito e ele é dividido no verbo, no complemento e no adjunto, que seria o circunstancial como a gente estava vendo ali. Então eu tenho aqui o sujeito, o verbo, nessa gramática aqui do grivet está sendo chamado de fato, seria a função sintática do verbo e esse verbo, esse fato, quando ativo tem um complemento direto, quando de estado pode ser um complemento indireto, pode ser um predicativo ou pode ser um predicativo atributivo. E aqui eu tenho os adjuntos, advérbios, os complementos indiretos. Essa parte aqui é destinada às orações complexas. Essas gramáticas empiristas, uma outra característica delas é que elas aprofundam ou desenvolvem mesmo a ideia de subordinação, a ideia de coordenação, algo que até as gramáticas racionalistas eram de pouco desenvolvimento ou pouco aprofundamento, a depender da obra. Vejam um outro exemplo aqui, Francisco Adolfo Coelho. Eu tenho aqui, por exemplo, a ideia de sujeito, predicado, tem os verbos, e aqui eu tenho os complementos. Um deles também pode ser chamado de predicado aqui, de acordo com esse fluxograma sintático. E aqui eu tenho um complemento circunstancial. Então, a oração aqui ganha definitivamente um novo termo, que é o que a gente pode chamar de adverbio, adverbial, o adjunto adverbial, o complemento circunstancial. Então, eu teria o sujeito de azul, o verbo de amarelo, o complemento de verde, e esse adjunto adverbial de rosa. Bom, e aí, quando isso chega lá em 1959 com a NGB, veja que a oração aqui, eu tentei, a NGB não está assim, evidentemente, eu peguei os termos e elaborei esse diagrama terminológico, como eu fiz ali com aquelas outras obras que eu acabei de mostrar a vocês. Na NGB, a gente tem aqui o sujeito e o predicado. Esse degradê aqui não é à toa, ele está apresentando aqui o verbo, o complemento, representando o verbo, o complemento e o adjunto adverbial. Então, veja que as partes da oração permanecem. Existem outras funções aqui, como complemento nominal, adjunto adnominal e aposto, que não são partes da oração, partes principais da oração. Elas integrariam o adjunto adverbial, elas são partes do adjunto adverbial, elas são partes do complemento ou elas são partes do sujeito. E aqui eu tenho o vocativo, um termo periférico da oração, de acordo aqui com o modelo da NGB de análise sintática do período simples. Bom, todos esses modelos teóricos para a oração que a gente tentou sintetizar aqui, eu espero não ter ferido nenhum ou esquecido, deixado alguma ausência muito grave de fora, todos esses modelos, todos esses conjuntos se valem de metatermos equivalentes para chamar oração, para denominar oração, por exemplo, oração, proposição, sentença, frase, período e cláusula e todos eles, sem exceção, lá da gramática de João de Barros até a gramática do Evanílio Bechara, vai ter a ideia de oração como a seguinte, a oração é uma composição, um agrupamento, uma combinação, uma união, uma reunião de palavras que forma sentido perfeito, que forma sentido completo, uma oração é uma expressão de um pensamento, um juízo, uma afirmação, uma negação, percebe que é tudo aquilo que a gente viu ali, que eu tentei mostrar aqui para vocês rapidamente, no que fundamenta a gramática racionalista de Paul Royale, a oração como uma estrutura sintática, porém não enunciativa, uma estrutura sintática de base semântica, mas de uma semântica descontextualizada, uma estrutura sintática de base lógica, de base formal e de base lógica. Bom, e aqui eu tenho alguns testes aqui de falseabilidade e verificabilidade, digamos, de uma oração. O que é que faz de uma oração uma oração? O que faz de uma oração uma oração não é eu entender a oração. Isso precisa ficar bem claro. Se a gente leva isso para a questão pedagógica, as confusões que são instauradas por conta da não clareza histórica do que é uma oração são muito preocupantes, as consequências não são nada interessantes. Vejam, se eu tenho um verbo aqui, vou sempre usar as mesmas cores, acho que vocês memorizaram, amarelo é o verbo. Se eu tenho um verbo aqui, prendeu, isso aqui, num contexto inunciativo, evidentemente pode sim ter um sentido. Você está procurando lá alguém, você prendeu, cadê o fulano? Prendeu, sei lá, não estou sendo bom aqui nesse meu diálogo improvisado, mas o prendeu, ele não precisa de outros elementos constitutivos, outros argumentos, a gente pode dizer, para ter um sentido completo num determinado contexto inunciativo. Só que eu lembro, a oração não é uma categoria contextualizada, ela basta em si mesmo, como diz lá naquelas definições. Aí eu pergunto a vocês, prendeu, eu posso dizer apenas com essa palavra, com esse elemento aí, que é, isso pode ser julgado enquanto verdadeiro ou falso? A resposta para isso evidentemente é não. Não tem como eu dizer, se prendeu, assim, sozinho, solto no mundo, é uma sentença verdadeira, uma oração verdadeira, uma oração falsa. Consequentemente, não é uma oração. Se eu coloco assim, a polícia prendeu, óbvio, se eu souber de quem eu estou falando, quem é o objeto aí que está sendo preso, isso aí tem uma estrutura de sentido bastante significativa, mas se eu não sei, se não está aqui apresentado, não posso dizer que isso aqui é uma oração completa, uma oração perfeita. Isso continua sendo uma oração incompleta, uma oração imperfeita, não considerando o contexto. Se eu passo aqui e tem um outro exemplo, prendeu queiroz, apenas isso aqui, continua sendo uma oração incompleta. Por quê? Porque não tem lá quem prendeu queiroz. Então, se tem prendeu queiroz, isso do ponto de vista sintático está faltando o sujeito, que é necessário para a oração completa. E do ponto de vista lógico, não tem como eu dizer que prendeu queiroz é uma sentença verdadeira ou falsa, uma oração verdadeira ou falsa, porque não está aí explícito quem prendeu queiroz, tá? Quem prendeu queiroz. Agora, se eu tenho aqui, a polícia prendeu queiroz, finalmente, o símbolo verde indica isso, aí ao lado, a gente tem uma oração completa com o seu sujeito, o seu verbo, o seu complemento, você também pode chamar com o seu sujeito, o seu predicado, você também pode chamar com o seu nome no nominativo, ou o seu sintagma nominal em função de sujeito, o seu verbo, ou o seu nome no acusativo, ou o seu objeto direto. Veja que os termos aqui não importam, o que está por trás disso aqui é essa organização oracional descontextualizada, é isso aqui que eu estou frisando. Se a gente vai um pouquinho mais para frente, isso aqui já é uma oração completa, mas eu posso preencher esses espaços rosas, que são os espaços circunstanciais, eu acredito que vocês estejam lembrados, para completar ainda mais a minha oração, isso não significa que ela é mais completa que a primeira, eu usei completar ainda mais, mas foi um equívoco. Para dar outras informações à minha oração, mas do ponto de vista lógico, ela é tão completa quanto a primeira. A polícia prendeu queiroz em Atibaia. Então, quando a gramática tradicional, por exemplo, diz que em Atibaia é um termo acessório, e aí outras tradições de pesquisa dizem isso aí não pode ser acessório, porque isso é fundamental para o sentido do texto, etc, 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 estão desconsiderando a perspectiva de onde a gramática tradicional parte para dizer que isso aqui é acessório. Não é uma perspectiva contextual, não é uma perspectiva enunciativa, é uma perspectiva lógico-formal, é uma perspectiva descontextualizada, é uma perspectiva que, para ser acessório, é eu posso tirar ele, isso aqui pode ser julgado como verdadeiro ou falso? Sim, então é acessório. Então aqui eu tenho os quatro tipos de constituintes na contemporaneidade, eu prefiro nomeá-los como sujeito, verbo, complementos e adjuntos, e evidentemente esses quatro constituintes podem vir em diferentes formas. Eu posso ampliar esse meu sujeito e dizer assim, uma equipe da Polícia Civil de São Paulo usando máscaras por conta da pandemia, veja que já tem uma oração aí reduzida de gerúndio, dentro desse sujeito, prendeu o ex-policial militar Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, eu expandi também esse meu complemento, por meio de um aposto, por exemplo, e quando a gente vai para o adjunto adverbial, em um imóvel no município paulista de Atibaia que pertence ao advogado do presidente Jair Bortonara, veja entre as construções relativas, eu expando esse adjunto adverbial para muito mais do que um sintagma preposicionado, em com o SN Atibaia, tá? Bom, vocês percebem que a oração, ela atravessa toda a história da gramática tradicional e está na linguística também, em outras tradições de pesquisa que lidam com gramática na linguística. O problema é considerar algumas dessas tradições de pesquisa, insistir em considerar essa oração como um arcabouço contextual. Isso poderia ser um problema. e aqui eu vou explicar por quê. Olha, entre os tipos... Vou pegar aqui uma citação do Bechara sobre a oração, quando ele define a oração. Vejam bem o que ele diz. Entre os tipos de enunciados, há um conhecido pelo nome de oração que pela sua estrutura representa o objeto mais propício à análise gramatical. Por melhor revelar as relações que seus componentes mantêm entre si, aí está aí frisado, olha, sem apelar fundamentalmente para o entorno, situação e outros elementos extrolinguísticos em que se acha inserido. É nesse tipo de enunciado chamado oração que se alicerça, portanto, a gramática. Então, vejam, esse certo de Bechara é bem revelador dos limites da análise da oração, que são impostos pela diretriz número 5 da GT, aquela diretriz que a oração é a unidade máxima. Esses limites frequentemente não são compreendidos, eu posso dizer, pelos críticos dessa tradição de pesquisa. Não cabe a oração de sentido completo em torno contextual. ou mesmo contextual. Quando eu falo dessa tradição de pesquisa, na verdade, eu quero dizer no plural, dessas tradições de pesquisa que lidam com outros elementos que não a oração descontextualizada. A oração, essa unidade máxima de análise da gramática textual, não equivale, a gente poderia concluir, a uma categoria que constrói sentidos em uma situação concreta de uso da língua. ou que depende de interlocutores reais, de um tempo, de um espaço definido. Veja que não precisaria dizer ali que em Atibaia a oração está bem formada. De elementos de contextos sócio-cognitivos, de elementos de contextos sócio-históricos compartilhados. Eu não preciso saber quem é que está falando aquela oração, não preciso saber para quem eu estou falando, a pessoa está falando aquela oração, quando aquela oração foi falada. a oração é uma unidade fundamentalmente gramatical, lógica e formal. Portanto, se eu levo em conta o domínio do aparato categorial e conceitual da GT, o contexto vai se revelar desnecessário. O que eu quero dizer com isso é simples, tá? É que não podemos cobrar da gramática tradicional o que ela não pode nos dar. E o que é que ela não pode nos dar? Ela não pode nos dar objetos que sejam contextualizados, pelo menos em qualquer modelo teórico da gramática tradicional, o objeto máximo, a oração ou o período, quando uma oração se transforma num período simples ou a composição desses períodos, a unidade máxima para por aí. O contexto e essas categorias sujeito, verbo, complemento, circunstancial, elas foram configuradas para dar conta de um objeto oração sem contexto. E aqui eu entro com a seguinte pergunta, vejam, vou aqui ler para vocês, não está aí no slide, mas está aqui. Olha, se as categorias e os conceitos da gramática tradicional são utilizados há mais de dois milênios para a análise gramatical da oração, seria mesmo o texto a unidade de análise mais apropriada se quisermos ensinar o estudante a operar com essas categorias, percebem o que eu estou dizendo? E aqui eu não estou me referindo a categorias que no ensino de gramática, desculpa, aqui eu vou me referir a categorias que no ensino de gramática de língua portuguesa, independentemente da abordagem teórico-metodológica, a gente não consegue abrir mão. Por exemplo, todo mundo fala em nome, todo mundo ensina verbo, todo mundo ensina sujeito, complemento, conjunção, preposição, subordinação, coordenação, transitividade, concordância, reagência, objeto indireto, objeto direto, voz ativa, voz passiva, adverbe entre tantas outras, entre inúmeras outras categorias que foram configuradas, que foram conceituadas, que foram reelaboradas por gramáticos de diferentes tempos e diferentes lugares para análise da oração descontextualizada e dos fenômenos morfossintáticos dessa oração. e não para análise do texto, não para análise de fenômenos de natureza e complexidade transfrásticas. Então, vejam, talvez isso aqui, essa reflexão aqui que eu estou levantando, eu poderia analisar uma série de exemplos aqui de abordagem pedagógica da oração contextualizada, mas eu prefiro não fazer isso e deixar para que a plateia pense à medida que tem contato com esse tipo de material. e leve em consideração o que eu estou promovendo aqui. Talvez seja por isso que há esse movimento aqui tão comum e que movimento é esse aqui que eu estou tentando diagramar. Bom, as categorias e os conceitos teoricamente configurados para análise da oração, e aqui eu citei várias, vamos pegar o verbo e o sujeito, são analisados dentro do texto ou a partir do texto levando todos os fatores textuais e eu digo fatores contextuais aqui que transcendem contextos situacionais entre outros tipos de contextos aqui, contexto sócio-lignitivo, contexto histórico, entre outros contextos, contextos compartilhados. Essas categorias são analisadas partindo-se do texto como unidade de análise. Então, o texto acaba sendo analisado como um conjunto de orações e é por isso que o texto sendo analisado como um conjunto de orações nessa perspectiva só pode servir para um pretexto para a análise da oração. E aí eu me pergunto, seria a oração então, o problema então estaria na oração como unidade de análise? Ou seja, vamos aqui reformular a pergunta, o problema não é você pegar o texto para analisar a oração. O problema é, desculpa, o problema não é você pegar o texto para analisar a oração. O problema é você analisar a oração, independentemente de onde você estivesse, no texto, se num período, tá? Seria esse o problema. Então, a pergunta que fica é, seria a oração ainda uma unidade de análise como pressupõe a tradição de pesquisa gramática tradicional? Ou não? Ou a oração seria uma unidade de análise descartada? Então, descartável, tá? Então, para concluir, eu vou mostrar isso aqui, né? Vou responder, na verdade, essa pergunta e a posição, a nossa posição pedagógica, científica e pedagógica, de pesquisador e de professor, é de que a resposta para essa pergunta é, sim, a oração é uma categoria linguística que precisa ser estudada, mas isso nas aulas de língua portuguesa, não só nas pesquisas linguísticas. Entretanto, quando estudada, deve-se considerar que o que a gente está trabalhando ali é uma categoria descontextualizada e não a categoria enunciativa. A princípio, os movimentos pedagógicos deveriam levar, ao meu ver, isso em consideração. isso significa que a gente precisa abandonar o texto? Talvez contraditoriamente, não. Olha, vou dar aqui um exemplo, vejam, eu tenho um resumo aqui acadêmico, da revista Reflexão e Ação, o trabalho é Escola, Homossexualidade e Homofobia Rememorando Experiências na Educação Física Escolar. A gente ainda tem um tempinho. Bom, esse texto aqui, esse resumo, é um texto ele pode ser dividido em quatro partes. Essas partes que eu vou dividir esses resumos não tem nada a ver com questões de movimentos retóricos, questões argumentativas ou com o conteúdo do resumo em si. Eu vou dividir esse resumo pela quantidade de períodos que ele tem. Período é uma outra categoria da gramática tradicional que não precisa ser analisado sempre a partir de um contexto, até porque ele foi configurado para ser analisado fora de um contexto, assim como a oração. Então, o que está em preto aí são períodos distintos, o que está em vermelho são períodos distintos. Eu tenho aqui quatro períodos. Observem, eu vou jogar esses períodos aqui, eu não vou ler, para a gente não perder tempo, porque eu vou ler daqui a pouquinho, quando a gente estiver em outro movimento aqui analítico. Eu vou jogar esses quatro períodos, acompanhe aqui comigo, nesses diagramas de cores, semelhantes aos diagramas de cores ali, semelhante àquela combinação de cores que a gente estava usando para analisar a oração. Veja, até então, nem li o período, mas eu estou dizendo ali que ancorado, nem li, desculpa, o texto, mas eu estou dizendo ali que em um, o período um, ancorado nos estudos de gênero e teoria queer, o presente trabalho é o sujeito. Lembra que o azul é o sujeito? Objetiva é o verbo. E o complemento vai ser o quê? Problematizar como a marcação social da homossexualidade é instituída por intermédio de práticas escolares de educação física. Então, aqui eu tenho sujeito, verbo, complemento. Olha, por trás da noção de período e muitos estudantes da educação básica, às vezes estudantes que a gente encontra na própria universidade não sabem estruturar um período, por trás da noção de período tem essa noção que foi historicamente construída pela gramática tradicional que é a noção de oração. Sujeito, verbo, complemento. Eu não quero saber se isso é verdadeiro ou falso. Eu quero saber se isso pode ser julgado enquanto verdade ou falsidade. Se for possível, eu tenho aí uma oração completa. Eu vou chamar isso de período porque acaba com um ponto final, poderia ser um ponto de interrogação, poderiam ser reticências, tá? E não vou chamar de oração porque eu tenho mais de um verbo, eu tenho o objetivo, afinal de contas, eu tenho o objetivo aqui, eu tenho o problematizar, eu tenho o E, aqui, então é um período constituído por uma série de orações. A mesma coisa eu tenho aqui no período 2 e aí eu divido aqui em verbo e em sujeito, eu poderia fazer uma análise mais contemporânea e dizer que isso aqui não é sujeito, nada, o si é o sujeito, isso aqui é um complemento e aí isso me autorizaria a colocar apresentam aqui no singular, apresenta-se relatos, mas isso aqui é a análise que a gramática tradicional faz, implica lá no norma padrão e que pode ser contestada, tá? O 3 eu tenho o sujeito, o verbo e o complemento, outro grande complemento cheio de verbos e o 4 finalmente entra aqui um adjunto que é o rosa, sujeito, verbo, complemento e adjunto. e aí, olha, eu vou pegar aqui esses, o que está aí diagramado em vermelho são aquelas estruturas que contêm orações no interior, então eu tenho aqui o período que pode ser analisado na perspectiva oracional e dentro desses constituintes eu também tenho outras orações internas, vamos pegar aqui esse de número 3, tá? Esse de número 3, vejam cá, os resultados permitem problematizar que as sexualidades não heterossexuais são estigmatizadas e inseridas em relações hierárquicas nas quais jovens homossexuais são alvos constantes de manifestações de preconceito que negativizam as expressões desejantes, tá? Não sei se é isso que ele está no final porque a carinha aqui do Zoom está tampando. Veja, não há nenhuma vírgula aí. Como é que eu vou saber, como é que eu vou ter certeza na hora de eu pontuar um período como esse de que ele não precisa de vírgulas, né? É só quando eu, de fato, entender a organização interna desse complemento e essa, para entender essa organização interna, eu vou ter que ter muito claro na minha mente que tudo em se tratando de períodos da língua escrita na língua portuguesa, vai se resumir a sujeito, verbo, complemento e adjunto. Então, eu pego esse grande complemento aqui e trago aqui para o A. Veja, que ele vai se dividindo em verbo e num outro complemento. Problematizar o quê? Que as sexualidades não heterossexuais são estimatizadas, tarará, 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 negativam as expressões desejantes. Entretanto, eu posso pegar esse complemento e reestruturá-lo também me valendo da sequência historicamente configurada, S, V, C, A, a gente pode usar outros termos aí, pela gramática tradicional. Então, o que eu tenho aqui agora é um quê enquanto transpositor, se a gente quiser usar uma terminologia mais contemporânea ou uma conjunção integrante, se a gente quiser usar uma terminologia tradicional. as sexualidades não heterossexuais seriam sujeitos. E aqui eu tenho uma coordenação, são estigmatizadas, são inseridas, eu preferi classificar isso aqui como locuções verbais, eu também poderia dizer que isso aqui é um são estigmatizadas, é um complemento, mas eu preferi entender isso aqui como estruturas na voz passiva, com agentes da passiva ocultos. E aqui eu tenho o em relação hierárquicas nas quais jovens homossexuais, tarará, tarará, sendo complemento de são inseridas. Mais uma vez aqui, olha, sujeito, verbo, complemento. É como se fosse uma matriosa, aquelas bonecas russas, que uma boneca está dentro da outra, então tem um grande complemento, dentro tem uma oração, dentro tem uma oração, dentro tem uma oração, e a coisa vai se afundir. A gente pode ir mais, olha, pega mais um complemento aqui, em relações hierárquicas, nas quais, esses nas quais retomem em relações hierárquicas, e vira adjunto. E eu tenho aqui, sujeito, jovens homossexuais, são, verbo, alvo constante de manifestações de preconceito que negativizam suas expressões desejantes. Complemento. E não para. Ó, manifestações de preconceito que, entra aqui um relativo, retomando manifestações de preconceito, que deixa de ser complemento e passa a ser, em função de, representado pelo relativo, um sujeito que negativiza um verbo e o complemento menorzinho, a bonecazinha menor lá, do conjunto de matriósca, de boneca, do conjunto da matriósca, a boneca menorzinha lá seria as suas expressões desejantes. Então, olha, percebam que, é, não há dúvida, né, eu, eu, eu gostaria de concluir, agora eu estou, de fato, concluindo, não há dúvida, vou ler aqui algumas considerações, tá, que eu anotei aqui. Olha, não há dúvida de que a disciplina língua portuguesa deve estar a serviço do ensino de leitura e produção de textos, escritos e orais. Eu não tenho dúvida disso. É, que fique claro que o papel da escola é ensinar a ler e escrever, né, e não é por meio de, de, de análises estruturais que a gente vai ensinar a ler e escrever. Porém, a oração e o período, como vocês estão vendo aqui, tá, independentemente de que tradição de pesquisa em termos terminológicos eu sigo, também configura unidades linguísticas de abordagem pedagógica necessária, principalmente quando levamos em conta as demandas do ensino da escrita. As críticas aos problemas, as críticas às insuficiências do quadro analítico em que opera hoje a gramática tradicional no Brasil, né, eu estou me referindo a NGB, foram e são extremamente necessárias. porém, muitas vezes, isso fez que deixássemos de desenvolver na escola o que a gente pode chamar de competência morfossintática dos alunos. Em vez de buscarmos novos modos de trabalhar a gramática, optamos pelo abandono da gramática. Dessa ausência, resultam várias dificuldades de escrita facilmente evitáveis com a consciência gramatical razoavelmente desenvolvida. Bom, diante disso, o que é que a gente pode fazer? Diante de todas essas considerações aqui, o que é que podemos fazer? Olha, a coleção escre... Me permitam que eu vou fazer um pouco de publicidade aqui do nosso trabalho, tá? A coleção Escrever na Universidade, Fundamentos, Textos e Discurso, esses aqui são os dois primeiros volumes, é um conjunto, na verdade, de quatro livros. Dois desses quatro livros estão sendo editados, né? Um está no prelo e o outro está em desenvolvimento, na verdade, tá? E esses outros dois livros se voltam para a gramática. Eu trago aqui o sumário dos dois outros quatro livros. Então, vejam que aqui, eu tenho o volume 3, que explora a gramática do período e da coordenação, e eu tenho o volume 4, que explora a gramática da subordinação e da norma de referência, em uma perspectiva totalmente oposta àquelas três primeiras diretrizes epistemológicas, da norma padrão, tá? É importante dizer aqui que esses livros não são livros de teoria gramatical, né? Mas são manuais eminentemente práticos. Eles não estão ancorados em nenhuma teoria ou maxi-teoria ou tradição de pesquisa da linguística, muito menos na gramática tradicional. Na verdade, o que é que nós buscamos? São livros, esqueci de mencionar aqui, são livros em coautoria, um dos autores sou eu, Francisco Eduardo Vieira, e o outro autor é o professor Carlos Alberto Faracco, que dispensa apresentações. Esses livros, a gente, na verdade, busca transformar uma série de saberes teóricos sobre gramática num roteiro didático que proporcione ao leitor o refinamento de sua consciência morfossintática. A gente parte de duas escolhas teórico-metodológicas fundamentais. A primeira é que o lugar dessa norma de referência, por exemplo, não é na literatura, é no domínio acadêmico, é no domínio jornalístico. E a segunda escolha teórico-metodológica é que é justamente o que fecha aqui a minha fala e a minha reivindicação, de certo modo, é que a abordagem do período, sim, vai ser o foco das análises metalinguísticas. A gente vai priorizar a reflexão desse período, dos aspectos estruturais, na verdade, do período e das suas relações sintáticas internas, indo lá da oraçãozinha bem descontextualizada até estruturas mais complexas como essa aqui que nós acabamos de ver. Isso não significa uma abordagem excessivamente metalinguística, muito menos significa que a gente está fazendo uma abordagem com pouca reflexão gramatical. Ao contrário, é uma abordagem gramatical, mas que não desconsidera os lugares teóricos de cada categoria que a gente está aqui tentando promover. Esse caminho para o ensino de gramática certamente não é o único, nem mesmo é o caminho que vai produzir os melhores resultados. A gente tem ciência disso. Porém, é um caminho em que acreditamos fortemente. Quando eu digo acreditamos, não só eu quanto o professor Farako, mas todos que compõem o grupo HGL, Historiografia Gramática em Simples Línguas, sediado na UFPB. Esse trabalho veio sendo construído e trilhado aos poucos, a partir desses apontamentos historiográficos que eu mostro aqui, bem como de outros apontamentos, e também a partir do exercício diário da nossa profissão de professor de português. Esse material vai concretizar a nossa convicção de que os estudos da oração e do arcabouço metalinguístico que a explicam não podem ser negligenciados na educação básica ou na educação superior, tão pouco ser relegados a uma posição subsidiária para atender aos ecos imperativos do discurso antigramático. Discurso este que deve ser revisitado, é assim que pensamos, nas reflexões a serem feitas sobre o ensino de língua hoje no Brasil. muito obrigado, muito obrigado por terem me ouvido acredito que atentamente, a exposição precisou ser longa de fato para evitar equívocos, para evitar más interpretações, e eu espero que de fato vocês tenham, as pessoas que começaram têm ido até o final, para que vocês entendam o papel da historiografia da linguística também no ensino de língua, quando a gente pensa pedagogia para o ensino de línguas de um modo geral. Obrigado, Juliana, a palavra é sua. Muito obrigada, professor Eduardo, pela sua fala. Eu queria também agradecer os participantes aqui que estão conosco, que ficaram aqui. Eu acho que essa fala foi muito rica e instigante que abordou a questão da historiografia, da gramática tradicional, acho que as suas implicações, inclusive, para o ensino, e eu acho que é muito pertinente você apontar que a gente não deve cobrar da gramática tradicional aquilo que ela não nos traz, que infelizmente a gente sabe que isso acontece muito, julga-se, mas a gente tem que conhecer a história, então eu gostei muito dessa abordagem e eu acredito que as pessoas que te assistiram também, que tem muitas parabenizações, agradecimentos pela Sapao, tem um pessoal também do ProLink, acho que é da tua universidade, do teu grupo de pesquisa. o programa de pós-graduação da UFPB. Isso. Bom, nós temos algumas perguntas e aí, acho que como são seis e meia, eu vou... eu vou dividir, acho que em dois blocos, tá? Claro. Tiveram algumas perguntas, né, que estão mais relacionadas a teoria, a sua abordagem da análise, da teoria científica, da gramática tradicional, né? Então, quando você mostrou aquele desenho das engrenagens, né, pelo que eu entendi, você que elaborou, duas pessoas perguntaram se não teria uma terceira engrenagem que seria do discurso, tá? Então, essa foi uma pergunta. e teve uma pessoa que questionou, enfim, sobre a questão do paradigma da tradição da gramática, enfim, e perguntas, né, se olhar pela visão do paradigma de Thomas Kuhn ou pela, né, do Laudan, se há diferenças, se uma complementa a outra, tá? Então, eu acho que essas são questões mais teóricas, enfim, que apareceram. Acho que se você quiser responder... Posso, né? Vamos começar de trás para frente, tá? Todo o meu pensamento científico sobre a história da gramática se pautou no conceito de paradigma e de revolução paradigmática do Thomas Kuhn, um outro filósofo da ciência. Entretanto, o que é que acontece? Não dá para tratar a linguística numa perspectiva paradigmática kuhniana porque a gente vive num cenário em que há diferentes paradigmas coabitando, né, e a perspectiva do Kuhn pressupõe uma ciência cujos modelos paradigmáticos se sobrepõem e um derruba o outro, e um derruba o outro, e um derruba o outro. Isso não invalida dizer que a gramática tradicional é um paradigma. E por que não invalida? não invalida porque como o propósito da gramática tradicional é pedagógico, ela é a única, de certo modo, que se mantém em Colum e ao longo de dois mil anos tentando atender esse propósito. Nenhuma outra abordagem, por mais que outras tradições de pesquisa propõem intervenções e boas intervenções, eu diria, no ensino de língua portuguesa, por exemplo, no Brasil, que é o contexto que eu conheço, elas não foram constituídas para esse fim. Você há de convir comigo. Então, a gramática tradicional seria um paradigma se afastando de outras tradições de pesquisa, então fica como um apêndice das outras tradições. Quando a gente traz o lauda, a gente tem, a gente coloca a gramática tradicional num patamar mais igualitário a outras tradições de pesquisa da linguística. Isso faz com que o preconceito de alguns linguistas, de alguns professores de português, de se valer de algumas categorias da gramática tradicional para explicar determinados movimentos sintáticos, determinados movimentos inclusive textuais, como vocês viram aqui. Existe uma estrutura ali do texto e aquela estrutura do texto é sintática, é periódica, é oracional. Então, colocar a gramática tradicional nesse mesmo patamar ciente típico das outras tradições de pesquisa da linguística, eu acho que é válido. E também, a noção de paradigma do Kuhn não pressupõe haver diferentes modelos de gramática tradicional. A do lauda é mais apropriada no sentido de que a gente pode falar, como eu mostrei, em teoria gramatical do tipo 1 e maxi-teoria gramatical. Então, eu teria a gramática tradicional como conjunto de direitos epistemológicos e vários modelos teóricos ao longo da história obedecendo aquelas diretrizes epistemológicas. Aqueles cinco tipos nunca são questionados. O que eu estou propondo aqui é um questionamento, sobretudo das pessoas diretrizes da norma padrão, relacionadas à norma padrão. Quanto à segunda pergunta desse teu bloco, se não havia dentro dessa engrenagem o discurso. O discurso em que sentido? O discurso enquanto oração ou o discurso enquanto a gente entende hoje? Porque eu precisaria entender um pouco essa concepção de discurso, porque uma das traduções para logos é discurso, que é oração, enquanto palavra de origem grega. Eu não sei a que o perguntador está se referindo, o participante está se referindo. Há discurso nessa perspectiva ou discurso do ponto de vista discursivo? Do ponto de vista discursivo, eu acho que não. Eu acho que a análise metalinguística e a norma padrão cumprem você dizer o que é uma gramática tradicional. Por que eu postulo isso logo a princípio? Por que eu postulo isso logo a princípio? Porque muita gente associa a gramática tradicional a conjunto de regras. O conjunto de regras que está lá nas gramáticas tradicionais, as tradicionais dos filólogos brasileiros, alguns deles já faleceram e essas gramáticas foram reeditadas, de fato, é um conjunto altamente problemático, altamente problemático e precisa ser revisitado. Entretanto, há o outro eixo, o da análise metalinguística, há diversos procedimentos ali analíticos que podem, sim, ser considerados tanto do ponto de vista pedagógico quanto do ponto de vista científico. E digo mais, algumas tradições de pesquisa consideram aqueles procedimentos só no dizem que são inspirados na gramática tradicional, porque, de fato, fundamentalmente, o que está ali só é, em algumas tradições, a gente vê que é o mesmo arcabouço descritivo sintático com escolhas terminológicas distintas que não equivalem à NGB, que é um outro conjunto que precisa realmente ser questionado, porque aquilo ali é cheio de contradições taxonômicas, de sistematização mesmo, entre outras questões que poderiam ser ausências também sentidas, excesso também terminológico. Nessa nossa proposta, por exemplo, do escrever a universidade nos dois volumes que vão aparecer de gramática, a gente enxuga a terminologia ao máximo, a gente não precisa falar, por exemplo, um predicativo do sujeito, não existe isso. Os verbos ser têm seus complementos, é assim que a gente apresenta isso para o estudante, então fica mais fácil entender que aquilo é um complemento tal qual, até porque a gente não está na semântica, a gente não está nesse nível nocional, a gente está no nível de fato estrutural, sintático, distribucional, enfim, tá? É isso. Tá, obrigada, professor Eduardo. Inclusive, aqui os participantes também estão agradecendo, falaram que a sua resposta foi esclarecedora. bom, tiveram, assim, várias perguntas, não vale o tempo da gente falar de todas, mas várias perguntas foram relacionando as questões que você discutiu com a questão do ensino e da variação linguística, tá? Então, de uma certa forma, isso passa pela questão da força, da gramática tradicional, que você mesma que comentou, enfim, dessa tradição da gramática. Assim, uma das perguntas, enfim, e aí ela se repetiu de outras maneiras, né? em que medida, então, dá para se trabalhar, né? Questões de gramática tradicional e a variação linguística, né? Alguns até falaram, né? Não trabalhar, eu posso estar retirando a possibilidade, né? Do aluno aprender algo, né? Que ele não aprenderia em outra situação, né? E, inclusive, né? Alguns também, justamente, abordaram essa questão de como é que o professor, então, faz, né? Já que muitas gramáticas, eles se referiram em questão, inclusive, em questões de concurso, né? Que dessas gramáticas tradicionais aparecem em início de concurso público, enfim, então, que posicionamentos é esse que o professor, né? Deveria ter, né? Acho que todas essas questões, né? Envolvem, agora, ensino, né? Ensino de língua portuguesa. Sim, sim, sim. Me controla aqui o tempo, tá? Porque a gente já está... Eu não... Para a gente não cair sem um encerramento, enfim. Bom, questão da variação linguística, ela... Essa questão da variação linguística precisa ser compreendida na seguinte perspectiva, quando o assunto é ensino de gramática tradicional. A norma padrão, ela varia. A variação linguística, as variedades linguísticas, não são só variações regionais de fala, né? Ou variações de extrato social, de fala também, vem de oralidade, né? E muito menos a tirinha do Chico Bento ou a música lá do Adão Dina Barbosa. Se eu tenho, por exemplo, uma estrutura como eu tenho certeza de que vou te ver hoje, né? É uma estrutura altamente padrão. Eu tenho certeza de que vou te ver hoje, né? Essa estrutura padrão, ela tem um outro padrão também. É só eliminar o de. Eu tenho certeza que vou te ver hoje. Aí, qual o problema disso aí? Algumas gramáticas autorizam essa retirada, algumas gramáticas tradicionais autorizam essa retirada, entretanto, dizem que os puristas podem se queixar da retirada do di. Outras gramáticas não falam do assunto, dizem que realmente precisa ter o di. Eu tenho certeza de que vou te ver hoje. Mas a gente sabe que na modalidade oral e formal, esse di raramente aparece. e a linguística, outras tradições de pesquisa descritivas, dão esse respaldo científico para a gente postular uma norma de referência que considere essa questão da variação linguística na escrita. Então, posso dizer, olha, você usa, eu tenho certeza de que vou te ver hoje ou eu tenho certeza de que vou te ver hoje. E se você quiser explicações para essa queda, a gente vai ver nas tradições de pesquisa que investigam isso, que não vai ser e a gramática tradicional que vai te dar esse tipo de explicação. Uma gramática de referência é uma gramática apresentacional. Ela vai apresentar quais são as formas possíveis de serem utilizadas dentro de um espectro grande de formas que constituem o que a gente chama de norma de referência, norma de referência brasileira. Então, a variação está na escrita, consequentemente, ela precisa estar na norma padrão. Isso não invalida que eu ensine o clássico. Eu dizer que eu não preciso escrever mesóclise não significa que eu não deva ensinar mesóclise. É claro que, até porque essas mesóclises vão estar em outras tradições discursivas, em outros textos, de outras épocas, na literatura, por exemplo, e é interessante que o aluno entenda aquela construção sintática. Por outro lado, se eu não tenho tempo em sala de aula também para ensinar mesóclise, eu vou dar vazão a outras emergências, que é ler e escrever e fazer outras questões relacionadas a ensino de gramática e não ficar filoia, dar-teia, ficar escrever-teia, fazendo esse tipo de exercício que, se for só ele, não vai levar ninguém a lugar nenhum. E a reflexão precisa ser, olha, a gente usa a próclise na escrita, na fala, ela é legítima, e aí a gente precisaria de gramáticas, novas gramáticas de referência para sustentar essa postura, essa perspectiva. E existem outras formas de você colocar ali o pronomezinho oblíquo, no meio do verbo, depois do verbo, mas vocês vão, hão de convir comigo, falando aqui com os estudantes, hão de convir comigo que isso deixa o texto mais pesado, mais artificial, menos compreensível. Eu acho que é isso, só com as questões do concurso, só para não passar despercebido, não tem como você cobrar questões em concurso muito relacionadas à norma padrão, porque cada gramática diz uma coisa. então deveria aparecer a que gramática eu devo estudar para fazer aquele concurso. Então tem gramática que diz que eu posso falar, assistir o filme e assistir ao filme, falar e escrever. Outras dizem só assistir ao filme. Como é que isso pode ser uma questão de concurso e exigir que seja só assistir ao filme? Então isso também é uma questão muito delicada que em outra oportunidade a gente fala um pouquinho mais sobre. Obrigada, Eduardo. Eu acho que uma discussão boa é assim mesmo, não tem fim, tem outras perguntas aqui, depois o professor Eduardo pode até dar uma olhadinha no chat. Você pode dar uma olhada e tentar responder, elas ficam lá, não é? Isso, ficam sim. Bom, eu gostaria, a gente está com o tempo bem curtinho, então eu gostaria de agradecer novamente o convite feito pela Bralim para moderar essa conferência, parabenizar a equipe da Bralim ao vivo, agradecer novamente essa fala tão rica do professor Francisco Eduardo Vieira. É uma pena não conseguir, a gente não conseguir ter mais tempo, mas em outra oportunidade, outras oportunidades não faltarão. E eu quero também agradecer o público, os participantes, que ficaram até esse horário aqui conosco, fizeram perguntas, comentários, e também gostaria de fortalecer a importância de nós, linguistas, nos associarmos à Bralim para o fortalecimento da nossa área, para o engajamento do projeto da nossa comunidade. Então, eu convido a todos para que continuem assistindo a programação da Bralim e, para finalizar, já me despedindo aqui, eu passo a palavra novamente para o professor Eduardo para que ele faça as palavras finais. Obrigada, foi muito bom participar aqui. Obrigado, Juliana, pela ótima mediação. Obrigado mais uma vez ao Miguel, à Raquel, pelo convite, pela confiança de abrir o espaço aqui para a gente apresentar nossas ideias. e é isso. Eu espero falar uma próxima vez ao vivo, ao vivo que eu digo presencialmente, que essa pandemia acabe logo, por favor, de algum modo, para que a gente possa se encontrar e conversar um pouco mais sobre gramática, sobre história da gramática, epistemologia da gramática, sobre essas questões, ensino de gramática, essas questões tão caras, tão importantes e tão relevantes para a pesquisa linguística hoje. tchau.